Dias telespectadores, candidata Angela Freitas declara tempo tona, atu na reba de votos de Rousseau, desculpa para o povo, nem bem-materos, não sofre para a política durante. Candidata, o número sorteio 3 compromete, o engira retomfiar, mas que se implementa o programa, o de amor de povo, nem a Tauê. Domingo fin de semana, promesane hatouu si candidatura independente, o número sorteio tolu, Maria Angela Freitas, iha mini-dialogo, o apoiante siraiha aldea daulala, suku Fahiria, munisipio Aileu. Maria Angela Freitas, ateteng, o engira retomfiar, o desai presidente república, seha dia povo nemoris, o condição digno. Tambane, persija, nahe bitibot, hodibolu malu, buka selesau, basso fermento sirane. Tuir Angela, durante tinanruanulu resi ngona, povo continua halerik, maibe, guvernu takamata finzi lahare. Tengki hiha inangida, atu belemai halibur filofali, atu turhamoto, nahe bitibot, atu resolve problema, atu nunai ukunai sirai, krimi se nebeke sirakomete, temputo hona atu su disculpa, bat povo uyané. Sira labela continua na fatim bossa povo. Sira turloj moi, lauba distrito, distrito, oi loram povo continuam a mori, se condições nebeke lau saadavel. Condições nebeke lau digno. Tamba politica malalos. Coordenador apoio kandidatura, Joanico Vila Nova Garante, votos ba Maria Angela Freitas, se barak, iha aldea daulala, suku fahiria, município Aileu. Nia Garante, wainhira lori Maria Angela Freitas, ba chefe estado, se halo mudansa ba povo ni moris, inclui hadia desenvolvimento, rai laran. Sen, ho senti, ho ni garante, ba joven, amnia inang Angela Freitas, ba tinan lihung, barakuna, asa Angela, agora tinan denne Angela Freitas. No, ba amnia, alde alaran, pronto atu, votaba Angela Freitas. For, 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 so, a mi garante agora, ba, angela freitas. Hori bele implementa programa, ba, doribu, duplu, do agora pa oi. Tamba amnia, hakara, mana angela freitas, bele, saiz, sire, presidente ba, ba, e me agrahi, timoala. Se, in au, se, fier, kata, tamba, angela freitas, bele, tu ir observação durante mini diálogo, ho apoiante sira, hetan siguranza, ho si policia município aileu, no observamos ho si sene. Tu ir horario, campanha eleitoral, maria angela freitas, ho numero sorteo tolu, se halo iha município ainaru, iha lorong abang. Ho si município aileu, aldea daulala, suku fahiria, beti rebelo, nulo saldaña, bab programa Itania Presidenti.